No caso delas, não. É uma disputa mais sadia mesmo, assim. É bacana. Então, o que eu falo para o político guarulhense é a corda, cara. A gente tem uma matéria-prima absurda, molecada indo para as drogas aqui. A gente tem condições de fazer, não é difícil, é só parar de ser hipócrita, de querer mostrar a pracinha e pegar uma criança e falar o caminho da Rebeca foi o Flamengo. A gente está longe do Rio, mas a gente tem o Corinthians aqui do lado. A gente tem empresas absurdas aqui, Rui, se eu falar besteira, você me corrige, que pode ter uma lei de incentivo fiscal na declaração do imposto de renda que faça com que eles falem olha, se você tiver um atleta, você vai pagar 30% a menos. Você pega o dinheiro e dá para o atleta. Vai ter empresa correndo, batendo na porta de atleta amador para patrocinar. O que o empresário mais gosta, Rui, é de pagar menos imposto. Então, se você facilita, você ajuda. Não é até bom você falar isso porque eu me lembro, eu não participei, mas eu ouvi rumores de ter empresários querendo dessa forma ajudar, que não sei o quê, e que não foi aceito. Não aceitam, eles censuram, eles vetam tudo. Eles se fecham, exatamente. Não aceitam, exatamente.